O Black Clover atualmente, dos animes atuais, entre tipo Black Clover, Demon Slayer, My Hero Academia, esses animes assim, Black Clover é o anime que eu mais gosto, cara, é o anime que eu tô mais fã, tá ligado? É maravilhoso. E o Storm 3 é muito bom, principalmente na penúltima luta e na antepenúltima batalha. Não vejo a hora de jogar, cara, não vejo a hora de jogar, pra ser sincero pra você. Vamos seguir aqui o nosso rolê e ver pra onde nós vai agora. Tem no Amazon Prime? O Black Clover não, cara, Black Clover não tá no Amazon Prime, no Amazon Prime tem o Shaman King, cara. É um anime aí, não é o remake, tá? O remake vai começar a sair na Netflix, mas aí tem o Shaman King original na Amazon Prime, um anime sensacional, cara, recomendo assistir também, que é muito bom. Inclusive eu pretendo assistir ele aqui em live com vocês, pra quem tem Amazon Prime aí, não precisa nem ser subido o canal, só precisa ter Amazon Prime. Eu quero ver se a gente faz uma... uma sessão em grupo aqui, na live, pra assistir o Shaman King aí original na Amazon Prime. Eles dão umas roupas free e um título do Naruto, sim. Ano passado eles deram a roupa do Naruto Hokage, inclusive. Não, é três anos mesmo. Lançou dia 30 de agosto de 2018, no caso, vai ser o antepenúltimo dia. Eu pensei que a gente ia sair em 2017, cara. Quando você abre o jogo, tá até escrito lá 2017, mas eu acho que eles terminaram de... de registrar alguma coisa lá do jogo em 2017, né? Tipo, critérios do jogo. Vamos ver pra onde nós temos que ir agora, né, clã? Eu nem lembro. Eu lembro que acabou o arco do Jirai agora, e o Naruto não tá sabendo ainda o que aconteceu. Vamos ver. Ah, é uma quest secundária que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma questinha secundária, tipo, como se fosse o que o Naruto tava fazendo enquanto o Jirai estava fora da vila. Espero que venha a roupinha do ano passado. Acho que não, cara. Eu acho que eles vão fazer uma nova, pra ser sincero pra você. Eu acho que eles devem fazer uma nova. Ih! 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 Vamos lá, vamos ver pra onde nós vamos ter que ir, né, cara? Espero também que venha aquela nova arma de ataque na próxima loja. Eu espero que a nova arma de ataque demore um pouco pra dar tempo da gente juntar pergaminho, cara. O que tá acontecendo aqui, cara? Ah! É uma versão fake. Uma versão fake do... Do Lee e do Gara? Que brisa! Que brisa é essa, cara? Eu desativei os memes, tá, clã? Eu desativei os memes aí pra gente fazer a série aqui. E não ficar o rolê todo no meio. Vamos ver. Vamos ter que bater no... No... Guy fake. Vai, Dali. Olha, não quer substituir, não. A Zen Gun. Eita, tomei o Dynamic End na face. Caraca, ele já saiu dando um Dynamic End, mano. Vem aqui, cara. Ele substitui todas, cara. Que isso? Tô apanhando muito do Gai Sensei. Por que tão duro o Gai Sensei? Por que tão duro o Gai Sensei? Vamos ver o que esse Gai Sensei vai fazer, cara. Nossa, ainda me meteu um agarrão. Fui ounado, velho. Fui ounado pelo Gai Sensei. Ele ainda meteu um agarrão na minha parada ali, velho. Na moral. Na moral. Fui ounado pelo Gai Sensei. Vai, Dali. A Zen Gun de novo. Agora o bot não me escapa. Agora eu vou tryhardar no bot, cara. Eu vou tryhardar o bot, cara. Vamos aqui, cara. Ah, ele usou o Dynamic End bem na hora. Nossa, no final das contas, quem tomou o Hazen foi o Lee. Vem aqui. Hazen Shuriken pra você aqui, ó. E vai dar, Ligai Sensei. Toma esse Hazen Shuriken. GB tryhardim? Só de leve. Vai outro, só pra você engolir aqui, ó. Isso é por você ter me batido na primeira partida, cara. Tryhard no Storm 2. Salve, Mano Alan. Tranquilão, meu querido. Seja bem-vindo aí, meu brother. Isso é por ele ter me batido na primeira partida, cara. Fiquei bravo. Salvei, Mano Paiva. Seja bem-vindo aí, meu brother. Que triste, cara. Ele me bateu muito no primeiro game. Maldito seja. Vamos lá. Pera, dois bonecos, mano. Dois bonecos amaldiçoadas. E pelo jeito vai ter mais... Vai ter mais boneca amaldiçoada pra frente, né? O que eu falei da vila ser me desenhada, igual a essa daqui, mano. Essa parada aqui, ó. Tá vendo? Que todo o cenário parece que é um desenho. O cenário todo parece que é um desenho, cara. Acho muito maneiro isso. Eu quero salvar o jogo só, cara. Eu só queria salvar o jogo, mas ele não quer deixar nem eu salvar o jogo. Maldito seja. E... Kiba Hinata e... Kiba Hinata e a nossa querida... Nosso querido Shino. Oi, o clã. Encher a vida do Naruto aqui, ó. E agora nós vai. Pelo menos é contra o Kiba que nós vai lutar, né? Acho que o Kiba deve ser mais fácil do que um Shino, por exemplo. Ou assim eu espero, né? Ai, Hinatinha, por que tão dura? Toma aqui, Kiba. Toma aqui, Kiba. Ah, Zengan. Ai. Hinatinha pode ser dura às vezes, claro. Substitui aí, Naruto. Peguei. Peguei. O Kiba não é páreo pra mim, cara. Vem pro pai, Kiba. Ele ficou parado, cara. Ele ficou parado só pra tomar outro Hazen Shuriken. Ele ficou parado só pra tomar outro Hazen Shuriken. O Shino solo a todos até o Hashirama. Verdade. O Shino joga uns cupim lá no Hashirama e moeou pro Hashirama, cara. Que bacacachorrão. Que bacachorrão. O bacachorrão tomou um couro. É só clones, né? Só clones dos caras. Vamos ver Vai, trem, moleca Bora Agora dá pra salvar Vai pra cá, cara? Tem que voltar, então? Ué Pra cá mesmo O que você quer? Ah Finalmente Hum Vou botar isso aqui Eu errei, droga Au Eu errei o código, cara Código é O deserto Pega no vento Areia rosa Errei de novo Provavelmente eu tenho que olhar na boneca Provavelmente eu tenho que olhar na boneca Itens Oh, ele arranca a minha vida Se eu errei o código, cara Você acredita que se eu errei o código ele arranca a minha vida? Que absurdo, né? Tá errado isso daí, não pode fazer isso comigo Eu não sei se tem algum lugar que dá pra ver o código Check members Friendship level Olha Dá pra ir subindo o nível de amizade com os caras lá numa boa Confirm event Vamos ter que tentar todas as vias, né? Não vai ter jeito Sky of the desert O vento Cara Eu vou ficar aqui até amanhã mesmo Eu vou ficar aqui até amanhã Tentando adivinhar o código Ele realmente tá suspeitando de mim O código é A casa do deserto GB vai por o código O jogo fala que errou GB vai recriar o código O código não pode ser igual ao anterior Eu não sei qual é o código Eu preciso ler, né? Eu fico com preguiça de ler as coisas às vezes Aí eu só me lasco, cara Ele falou Acho que eu vou perguntar pra aquela senhorinha Qual que é o código Inteligente, Naruto Inteligente Inteligente Vamos lá perguntar pra mulher qual que é o código Porque ela falou o código Só que eu não li, cara Porque eu sou um vacilão Certo, eu vou fazer isso Fora daqui Cadê a cara, senhora? Ô, minha senhora Ó Rains of the desert Gathered in the wind E a desert rose Lá, vamos nós Agora eu sei o código, clã Agora eu sei o código Sabe o que eu queria? Que nesse aqui tivesse igual no Storm 1 Aquele botão pra gente correr mais rápido, cara Eu queria que tivesse um botão pra correr mais rápido nesse aqui também Naruto mais inteligente que o Shikamaru Exatamente É por isso que o Naruto não encontrou o código na real Porque ele é um vacilãozinho Tá, grains of the desert Gathered in the wind E a desert rose Então você é o Naruto Uzumaki Você é o Charutos, o crack Hum Quem que quer me encontrar aqui? Faz muito tempo, Naruto Olha só quem é Ou não É o Gaara Eu te amei aqui Com a ajuda dos moradores da vila Você diz Aquela velha senhora Ih, aquele ninja Então, o que você queria falar sobre isso na floresta? Por que você teve que esconder isso? Eles são ninjas da areia Que não voltaram ainda Por causa disso eu deixei o vilarejo Sem contar ninguém É claro Que eles estão procurando por mim Cara com seu amendoim gigante nas costas Ah, então o Gaara está escondidinho Fora, né? Ele treinou bastante desde que ele voltou para a vila E os dois vão lutar agora Quer ver? Eu aposto com vocês que os dois vão lutar, cara Eu quero ser Olha lá, falei? Eu quero ver o quão forte você está Em primeira mão O cara veio da vila dele Aqui escondido Para atirar um x1 de 5 minutos no soco Com o Naruto Sem perder a amizade Ver se pode uma coisa dessa Que missão mais tosca, cara Que missão mais tosca Ele pediu uma Vou ter que usar ninjutsu duas vezes E o meu ultimate acertar uma vez Hazengan Tá, o ninjutsu já foi duas vezes Só falta o ultimate Pronto Eu completei Battle Conditions Pronto, agora é só bater no Gaara à vontade Pensei que ia ser difícil atingir ele com os bagulhinhos Mas no fim das contas foi de boa Você pensou que podia escapar de mim, Gaara? Putum! Hazen Shuriken Mano, por uma Shuriken que não foi perfect no Gaara, cara Que isso, hein? Por uma Shuriken não der um perfect no Gaara Coitadinho do Gaara Ganhamos tudo o que tinha pra ganhar, Clã Sem miséria Sem massagem Nessa, né? Eu tô bem ansioso pra ver o que vai ser do Storm 3, né, cara? Porque o Storm 2 me agradou muito, mano Me agradou muito mesmo Ah, seus ataques são ótimos Você está mais forte do que eu imaginava Eles fizeram uma lutinha entre amigos, entre Gaara e Naruto Olha a Temari aí, ó Eu só queria ela no nosso querido Shinobi Striker, né, mano? Era tudo o que eu queria Era a Temari no Shinobi Striker Seria maravilhoso Tanto ela quanto o Kankuro ou o Sasori em vez do Kankuro, né? Ter a Marionete ali e os Jutsu de Vento dos dois ali Já seria maravilhoso Falou, Naruto É isso, que missão maravilhosa, não? Tchau, Tchau, Tchau Legenda por Sônia Ruberti